Rita, o que tens para apresentar neste novo álbum? Bom, é um disco formado por 13 canções, 3 delas em português, estou de primeira vez, e é um disco com um cariz muito feminino, algo feminista, que não exclui de todo o masculino ou os homens, mas pelo contrário, é um disco em que é pensado no feminino, que também existe no lado masculino e nos homens. E portanto é um disco que tem um lado também autobiográfico, mas que é muito na perspectiva de 13 histórias, 13 impressões, numa perspectiva feminina da vida, de dilemas em que a vida nos coloca. Quem trabalhou contigo neste álbum? Gravações, produção, como é que tudo aconteceu? Eu tive a sorte de ter um leque de pessoas, enfim, com currículos invejáveis, e que trabalharam com quase todos os meus ídolos musicais, começando pelo produtor, o Victor Van Voet, que trabalhou com o Nick Cave, e com o FJR, e com os de Pesce Mel, enfim, e que basicamente foi através de um e-mail que lhe foi escrito, perguntar se teria interesse em produzir o meu próximo disco, e passado um dia ou dois, eu creio, tinha resposta positiva, e, portanto, foi tão simples quanto isto, e dois dias a seguir estava a falar com ele por Skype, e a partir daí foi um processo de há alguns meses, em que discutimos e nos encontramos, o Victor depois veio a Lisboa a fazer uma pré-produção do disco comigo, na minha casa, termos canções a que vimos gravar, a estrutura das canções, e depois tive um leque em Berlim, porque fui gravar para Berlim, que é onde o Victor tem, aliás, o seu estúdio, com músicos americanos, mas que vivem atualmente em Berlim, e que são músicos, de facto, com um currículo incrível, que eu fiquei muito, muito feliz e muito contente quando tive as respostas positivas que estariam disponíveis e com interesse para gravar em um disco, que é o Earl Harvin na bateria, e o Brad Cohen no baixo contra baixo, e o Noct Chandler, que acabou por fazer algumas guitarras, mas, sobretudo, os arranjos de cordas do início ao fim do disco. Sentes uma grande mudança no teu trabalho entre os anteriores e este novo disco? É óbvio que há diferenças e há algumas mudanças, e eu acho que é bom que assim seja, não gostava de ter a sensação que me passava a vida a repetir disco para disco, mas acho que este disco é um disco onde eu volto, de certa forma, um bocadinho ao meu primeiro disco, no sentido das estruturas serem mais clássicas, do uso das cordas, não é? Que o meu primeiro disco também tinha, e de dar esta primazia à melodia e de estruturas claras. E, portanto, nesse sentido, é um bocadinho misto desse meu primeiro disco, mas com uma maturidade que eu acredito e espero que tenha conseguido ter, e que se consiga ouvir nestas canções. Portanto, e também é um disco um pouco mais festeiro, mais assertivo do que os meus outros discos. Os temas que apresentas neste disco foram todos compostos a seguir ao anterior? Para onde andaste e o que fizeste entre o anterior e este novo disco? Algumas canções, sim, existiam, não muitas, confesso. Algumas existiam até prévias ao disco anterior a este. No caso, por exemplo, no Take Meets of the Moon, é uma canção relativamente antiga, que nunca tinha ido parar a mim no disco. E depois, sim, eu confesso que quando eu tenho muitos concertos seguidos, tenho muita dificuldade em compor. E, portanto, preciso ali um tempo de pausa para me concentrar. O que aconteceu foi que, nesse caso, fui fazendo alguns temas, sendo que a primeira canção que apareceu para o disco e que eu tive a certeza que queria que entrasse neste disco não foi o festivo, que originalmente foi apenas escrita por mim e que depois trabalhei a meias com o Pedro da César Martins, dos Dio Linda. E, enfim, depois foi um processo um bocadinho de dias, de meses, em que a escrita foi aparecendo e, a dada altura, em que eu impus mesmo também um prazo para gravar o disco, não é? Para ter um disco cá fora. E durante esses meses, portanto, praticamente estive a compor as canções, mas a maior parte delas, sim, apareceram, pelo menos finalizadas, já com a ideia de que ia ser gravado ao Lourdes, em julho. Já trabalhaste em projetos ligados a bandas sonoras, nomeadamente com o Paulo Furtado. Esta é uma área que te fascina? Sim, sem dúvida. Eu sou muito influenciada pela música para cinema e pelo cinema e pela fotografia, portanto, tudo coisas que pertencem à arte, da imagem. E era uma vez que eu tinha, desde o início comecei a fazer música, era, de facto, escrever música para cinema e tive a sorte de, ao longo destes anos, ter conseguido fazer algumas bandas sonoras, quer seja para teatro, para cinema, em contextos diferentes, para crianças, e que me dá muito, muito prazer, porque é muito libertador. É uma espécie de sanidade que vem daí, porque lá está, tem essa liberdade para trabalhar a música de outra forma, que quando estou a escrever uma canção ou um disco, não tenho. E, sendo o cinema, acaba por mudar esse lado. Recentemente também gravaste com o Rui Reininho. Como é que foi a experiência? Trabalho com o GNR. Quando fui convidada para fazer os colídeos com ele, não tinha ideia que viesse para acabar por gravar um duete, no fundo, com o Rui e com o GNR. E foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eles queriam lançar um símbolo desse que eu tinha visto deles. E como essa canção tinha corrido muito bem nos colídeos, acabaram por me convidar para cantar com eles. E eu fiquei muito, muito honrada por ter esse pequenino aqui do GNR e nunca pude sequer supor que algum dia iria gravar uma canção com ele. Então, foi uma emoção muito grande quando eles me fizeram o convite. E foi muito simples. Fui ter com ele até o Porto e trabalhámos, gravámos ali em umas horas o dueto. E depois também foi muito divertido o gravar um videoclipo. Foi uma tarde e uma parte da noite muito bem passada. A seguir a este lançamento, o que mais podemos esperar de ti? Uma tour longa, já com 20 datas marcadas. E, portanto, as minhas energias são totalmente concentradas nos concertos. E trazer este disco para a estrada. E, portanto, no fundo, será isso que se espera nos próximos meses e que eu também espero de mim. E, portanto, as minhas energias O que é o que é o que é?